Olha, a Anitta veio fazer uma festa incrível de aniversário e não te convidou. Crime ou não? Ah, crime, né? Me convidar precisa. Seu voo é outra história. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um De Lado com o Fecito, o programa que prova que De Ladinho é mais gostoso. Mentira, essa é a sua parte favorita, é de costas. Não tô querendo deixar a minha convidada tensa, não. Ela vai entender essa piada só daqui a pouco. Antes de mais nada, você ative aí as notificações, se inscreva no canal, porque, sei lá, tem o boleto pra pagar, não é não? A convidada de hoje, ela é a advogada, apresentadora, escritora e também mãe do ano. Musa de carnaval já foi também esse ano. Não sei o que falta ela fazer, mas Gabriela Priori vai me contar agora. Mamãe! Eu vou vir aqui ficar de ladinho com você. Nossa, o prazer é todo meu. Obrigada, Gabi. Nossa, tá mostrando muito a barriguinha já. Não é? Ela tava mexendo agora há pouco. Você é muito fashionista. Os looks de grávida, hein? Você gostou? Nossa, muito. Eu amei. Já tá toda temática, já tá meio infantil, assim. Ao mesmo tempo psicodélica. Então, você sabe que é difícil. Eu tô sendo desafiador me vestir grávida, porque o corpo muda bastante, é uma mudança diferente do que você tá acostumada. Então, você precisa ir se adaptando e descobrindo. Tudo deve ser diferente quando você tá grávida. A alimentação que você passa a olhar de outro jeito. Os exercícios que você faz. Os lugares que você vai. O jeito que você namora. Óbvio, porque, né, tem uma... Ainda não. A barriga tem que crescer mais. No começo, é tudo mais igual, é? No começo, é tudo mais igual. Vai ter contado aqui há uns meses pra gente fazer o cheque, assim, o comparação. Você tem ideia? Eu comecei a não conseguir ficar mais de bruxos recentemente. Tá. Porque no começo, é mais tranquilo. E a minha alimentação, por exemplo, mudou mais no primeiro trimestre. No segundo, normal, que é agora o que eu tô vivendo. E exercício, eu faço o mesmo tipo de exercício físico, mesmo peso, tudo igual. E trabalhar, você continua trabalhando, porque você acaba de estrear uma nova temporada do seu programa na CNN. Eu queria muito que você falasse sobre esse momento de transição da sua vida. Porque, assim, você começou a advogada. Sim. Dando uns belos de uns coiós em debates na CNN, que a gente se ama, viralizam até hoje. Mas, de repente, já foi falar lá com um filósofo do lado, com a Mari Palma do outro, entendeu? Com o Karnal e a Mari Palma. E aí, agora, tem um programa dela também, uma faixa de soft news. De repente, você foi, de advogada, a famosa que vira musa de camarote de carnaval. É muito bom. Que é escritora de best-seller. Tipo, em que momento essa chave virou e você se deu conta que você era muito famosa? Ah, não acho que eu seja muito famosa. Gabriela, você era musa de camarote no carnaval. Não, mas pera. É muito famosa, é relativo. Ok, eu sou relativamente conhecida, vai. Então, não virou a chave. Eu não sei se eu tenho, se teve um momento que virou a chave. Eu ainda acho estranho também. Eu ainda olho ali o programa, o meu programa, a terceira temporada, os convidados que são maravilhosos. Uhul! Entendeu? Eu acho graça. Eu me divirto, assim. Eu amo o episódio com o Douglas Souza. Você sempre foi uma grande aliada, aliás, dos direitos LGBTs. Isso sempre pode se dizer. Mas, assim, ainda voltando pra parte de ser famosa. Há advogados, assim como jornalistas, normalmente, passam boa parte da vida tentando ser encarados como pessoas inteligentes. Eu digo hoje em dia, quando me perguntam, que eu já passei dos 30, depois que passo dos 30, eu só quero que me achem gostoso. Eu não quero mais que me achem inteligente. E ser gostoso dá bastante trabalho. Muito trabalho. Tô com o personal agora. Já, já, isso aqui muda. Dá muito, olha... Mas, pra você que é advogada e tava sendo vista pelos seus pares como uma advogada com mestrado, que tem muito a dizer, de repente, ir parar numa emissora de TV, ter sua imagem popularizada, talvez tenha gerado algum tipo de ruído. Você sentiu isso ou não? Uf, de monte. Ainda sinto. Não foi só no momento de transição, não. Primeiro, quando eu saio da advocacia e vou pra comunicação, as pessoas não sabiam o que seria. Não sabiam o que seria o debate, qual seria o modelo. Então, já teve uma virada de nariz, um... Nossa. Eu lembro das pessoas comentarem, ah, o pessoal tá falando, você não tem um pouco de medo? Eu falava, gente, mas o povo tá falando do quê? Que eu tô expondo a minha vida, o meu ponto de vista, não tô envolvendo ninguém. Quando eu estrei no debate, então, aí foi diferente. Porque aí o povo achou legal e aí todo mundo, ah, sempre soube. Sempre soube que você seria um grande sucesso. Este era o seu futuro. E eu aqui, ó. Quando eu fui pra esse lugar do entretenimento, então, do soft, aí as pessoas... Era como se eu tivesse aberto mão do traço de intelectualidade que me tornaria uma pessoa de maior valor. E aí eu tenho algumas provocações pra fazer. Primeiro é, nesse meio do jornalismo, dos advogados, as pessoas querem muito parecer inteligentes. Eu acho mais interessante ser inteligente, né? Parecer inteligente é bom quando você trabalha com a imagem, mas é bom ser, mais do que parecer. E quando você é, e você tem segurança da sua formação, do seu comprometimento, do seu empenho pra desenvolver o seu trabalho, você não precisa ficar tão preso aos símbolos tradicionais que comunicam aquele valor. Então, se você tá seguro de quem você é e da trajetória que você construiu, você se permite subverter algumas simbologias pra se apresentar de uma maneira que causa, inclusive, algum ruído. Porque você já sabe que você tem esse lugar garantido. E mesmo quando as pessoas questionam, e questionam até hoje, Então, como assim você tá com essa roupa toda colorida, justinha, e você quer que as pessoas te olhem como uma pessoa com credibilidade, eu falo, aham, olha o meu conteúdo, porque eu confio na qualidade do meu conteúdo. Então, eu tô tranquila nesse lugar. Mas tem muito, e é uma percepção que inviabiliza, inclusive, a exploração do potencial de difusão que o entretenimento tem. Quando você diz que eu sou uma aliada na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, você, claro, eu fico muito feliz e agradeço por você dizer isso, mas no seu conteúdo, que é um conteúdo leve, que é um conteúdo de entretenimento, essa pauta, que é uma pauta importantíssima, profunda e séria, ela não tem lugar? Tem sempre. E quando você fala com leveza, ela chega mais ou menos longe? Ela chega muito mais longe. É isso, gente. É visão estratégica. Então, eu diria que construir uma carreira num ambiente leve, pra transmitir pra pessoas conhecimento sobre temas relevantes, que nós consideramos relevantes e importantes pra que o mundo se transforme num lugar que a gente considera melhor do que o que a gente vive hoje, estrategicamente é mais eficiente. E adotar uma postura estrategicamente mais eficiente é a coisa mais inteligente a se fazer. As pessoas ainda desquestionam muito sobre suas opiniões políticas? Questionam, mas as pessoas me questionam mais sobre como se informar melhor a respeito dos assuntos, sobre como entender. Então, eu sinceramente acho que eu consegui me estabelecer na política, nesse lugar, que é menos de militância. É mais retomando um lugar de professora, que eu sou, eu sempre quis ser professora, pra explicar mesmo, explicar como funciona o sistema, entregar os elementos importantes pra que a gente pense. É o que você fez com a Anitta e no seu livro. É. É isso. Então, as pessoas me veem assim. Eu acho isso ótimo. Muita gente torceu o nariz pra você ter que ensinar a política pra Anitta. Eu encarei como um grande serviço, na verdade. Porque muita gente não tinha as mesmas dúvidas que ela. Por que as pessoas reclamam tanto de ter que aprender algo? Que normalmente é óbvio pra quem é dito inteligente, mas a maioria das pessoas não sabe o que tá falando. Porque elas fingem que elas sabem, Perfito. Se a gente viabiliza a pergunta, a pessoa que finge que sabe vai ter que responder. Verdade. Se você não sabe sobre o que tá falando, se o que você tem é só aparência de inteligência, ou aparência de cultura, e não inteligência e cultura de verdade, se você falar fácil e viabilizar a dúvida, você precisa bancar esse lugar. Sim. Porque pra responder, você precisa saber sobre o que você tá falando. Agora, se você fala difícil, se você adota um tom arrogante, se você grita com todo mundo que te faz a pergunta, a pessoa olha pra você e se intimida. Não faz pergunta nenhuma. Então, você posa de sabichão, como ninguém te questiona, você sai na pose de sabichão. Então, de novo, é preciso ter muita segurança pra se colocar à disposição da sabatina. Vamos falar dessa amizade do pop, então. Quanto de responsabilidade você tem pela politização de Anitta, que tá cada vez mais vocal nos últimos tempos? Não, não diria que a responsabilidade é dela. O mérito é dela. Ela, inclusive, que tomou a iniciativa de me procurar. Porque eu me coloco à disposição, mas eu respeito o espaço das pessoas. Quanto as pessoas quiserem me demandar, aí eu entrego. O que eu dei foi algumas ferramentas pra ela construir a própria visão. E continuo dando o quanto ela precisar. Mais gente se procurou? Sim. Mais gente famosa? Sim. Você já pode abrir um curso secreto para famosos de educação política. Mas eu já dei, já entreguei inscrições do Política pra Todos, do Manual da Política Reacional. Muita gente me procura e muita gente que tem vergonha de expor dúvidas que são consideradas muito básicas. Por exemplo, algumas pessoas que o público, com certeza, conhece, me perguntaram sobre eleição proporcional. O sistema proporcional, ele é difícil de entender. Ele é complexo. E eu não vejo por que a gente não possa falar abertamente sobre isso. Nem todo mundo sabe. E não tem problema. Porque se eu sei isso pra ensinar pro outro, o outro, com certeza, sabe coisas pra me ensinar. Quanto mais gente souber, melhor. Óbvio. Então, por favor, perguntem. Quanto mais gente souber, melhor. A menos que você se beneficie de alguma forma dessa ignorância. Ou pra manipular as pessoas, ou pra parecer mais inteligentão do que você é. A gente tá próximo o suficiente pra eu te agredir, você sabe? Eu sei, ela me dá uma rabada de cabelo aqui, entendeu? Na primeira pergunta constrangedora. Dá uma batida de cabelo. E ela tem intimidade pra isso. Você é muito chique, você é muito linda, muito impecável. Você tem chulé? Pô, chulé? Acho que chulé não. Olha, você tem que escolher entre dois desejos de grávida, Gabi. Giló com chocolate. Eu amo giló, mas não. Giló com chocolate ou quiabo com manga. Quiabo com manga. Você é professora? Sim. Você demora muito pra entregar as notas? Não. Eu sou uma pessoa obsessiva com prazo, Fifi. Se eu me comprometo, eu cumpro. Gabi, você gosta de todas as músicas do Jet Lag? Gosto, mas umas mais, outras menos. Você conheceu mais famosos chatos ou mais famosos legais? Mais famosos legais. Mas tem gente chata. Mas posso dizer uma característica? Eu acho que tem gente muito legal e tem quem acredita demais. Mas acredita e acha que virou um... E você fica... Eu fico meio assim, gente, acreditou a pessoa. Dá uma perdiça. Gente que se esforça pra ser legal, não consegue só ficar à vontade também. Já me dá uma perdiça. Mas gente que acredita que é mais do que é também. É. Mas a pessoa que se esforça pra ser legal, não sei. Pelo menos o esforço dela num sentido positivo. Você não acha? É uma ansiedade, é. Tem uma ansiedade ali. Mas acaba metendo espécie pelas mãos. Eu. Falo besteira sempre. Temos um quadro aqui, Gabi. Agora, olha. O quadro é... É crime ou não é? Ai, pelo amor de Deus. Vamos ver. O Thiago comeu todo brigadeiro e te deixou sem. É crime ou não é? Crime. A gente pode iniciar ele desde já. A gente pode. Eu diria que a condenação pode ser antecipada. Nesse caso, não precisa nem de ampla defesa. Olha, a Anitta veio fazer uma festa incrível de aniversário e não te convidou. Crime ou não? Ah, crime, né? Me convidar precisa. Seu voo é outra história. Ah, nossa. Não ir não pode ser crime. Não, claro que não. Tô grávida. Moro em São Paulo. Tenho uma boa desculpa. Gabi, a gente, antes de encerrar, tem duas coisinhas pra fazer, pra cumprir. Eu joguei seu nome no Google, óbvio. Quero saber aqui os termos mais buscados pra você. Toda mulher, quando eu jogo os termos mais buscados, vira idade, gente. Eu não sei a obsessão das pessoas com idade. É porque as pessoas ficam muito impressionadas com o quanto nós somos lindíssimas. É. E estamos ressignificando a idade. Gabi Prioli, marido. Todo mundo quer saber seu boy. Um gostoso, inclusive. Procurem Gabi Prioli, marido sem camisa, que é uma pesquisa que vale mais a pena. Pra encerrar, tá na hora do desafio da matemática. Desafio da matemática? Isso. Todo mundo que passa por aqui tem que responder a 10 somas, multiplicações ou simplicações. Em 30 segundos. Não, eu vou errar tudo. Já. 2 mais 6. 2 mais 6, 8. 10 menos 7. 10 menos 7, 3. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 6. 7 vezes 6, 56. Errou. Empatou com Sabrina Sato. Parabéns. O que que é 7 vezes 6? 42. Então, Gabi, a gente tem que falar. Que o A Prioli tem nova temporada todo sábado, às 11 da noite. Isso. Na CNN Brasil, com vários convidados. Maravilhosos. Escolhidos a dedos por Gabriela Prioli. Angélica, Bacosti do Blues, Dani Calabresa, Tainara G, Tiago Abravanel, Laerte, Walter Casagrande. Enfim, gente. Obrigada. Obrigada demais. Você sabe que eu te admiro muito desde sempre. Igualmente. Obrigada, gente. Então, você fica pelo UOL. Assina as notificações, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Beijo, tchau. Até o próximo. Assina as notificações e se inscreve no canal, que é assim que a coisa funciona aqui, gente. Se ela mandou, tem que atender. Tchau. Senão você vai vir aqui fazer tabuada. UOL.